Ela acabou não resistindo e veio a morrer após sofrer complicações causadas por uma leucemia. Infelizmente, ela se encontrava internada, batalhou nesses últimos dias pela sua vida, porém, pessoal, os médicos nada pôde fazer. Ela veio a não resistir e perder a sua vida. Eu já te conto quem ela era, pessoal, que infelizmente morreu agora há pouquinho. Temos informações também que atingem e que afetam diretamente a nossa querida Patrícia Abravanel. Chega uma notícia urgente que envolve e afeta diretamente a famosa comunicadora e também a apresentadora. Além disso, pessoal, uma notícia ganha destaque e é confirmada envolvendo a nossa querida Cláudia Alencar, atriz que participou de grandes produções da Rede Globo de Televisão. Chega agora esta notícia e chega agora esta informação. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque, uma notícia é confirmada envolvendo diretamente a famosa artista Cláudia Alencar. Isso porque, pessoal, segundo as informações que foram obtidas e divulgadas pelo site de notícias G-Show, a atriz Cláudia Alencar acabou recebendo alta nesta quinta-feira, dia 6, após quase seis meses de internação, conforme comunicado da assessoria de imprensa da famosa. Ela foi hospitalizada em 17 de dezembro devido a sérias complicações resultantes de uma infecção bacteriana após uma cirurgia em sua coluna. Em março, Cláudia foi transferida para o Hospital Place Barra para participar de um programa intensivo de reabilitação focado na recuperação da massa muscular e também na coordenação motora, ganho de força e controle da dor. Após a reabilitação, Cláudia já consegue realizar atividades diárias de forma independente. O comunicado diz o seguinte, Cláudia Gomes de Alencar foi liberada do Hospital Place Barra, onde foi admitida em 27 de dezembro de 2024, para um programa de reabilitação intensiva. A atriz estava internada desde 17 de dezembro de 2023, devido a sérias complicações provocadas por uma infecção bacteriana após uma cirurgia de coluna. Durante sua internação, a equipe multidisciplinar do Place Barra desenvolveu um plano terapêutico focado na reabilitação motora e controle da dor, resultando em uma recuperação motora excepcional, além do ganho de força e massa muscular. Atualmente, ela está independente do ponto de vista motor e funcional, capaz de realizar atividades diárias e físicas. O Hospital Place expressa gratidão pela confiança no programa de reabilitação oferecido e deseja muita saúde e paz a Cláudia Alencar, diz o comunicado que foi enviado para a imprensa nestas últimas horas em relação à situação da famosa atriz Cláudia Alencar. É válido destacar, pessoal, que após ela acabar sendo internada, muitos fãs, muitos amigos lamentaram profundamente essa situação enfrentada pela famosa. E agora chega esta boa notícia em relação a Cláudia Alencar de que ela vem se recuperando. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma informação, chega uma notícia às pressas, na qual o pessoal acabou envolvendo diretamente a nossa querida Patrícia Abravanel. Isso porque, segundo as informações que foram divulgadas, que foram apuradas pelo site de notícias Observatória dos Famosos, Raul Gil confirmou sua aposentadoria. E o SBT está se preparando nos bastidores para encerrar este ciclo de sucesso de forma memorável. O apresentador será homenageado pelo canal de Silvio Santos em uma celebração especial. A direção da emissora paulista já definiu alguns detalhes, incluindo o nome da pessoa que comandará a homenagem. Segundo fontes do portal Área VIP, Patrícia Abravanel foi escolhida para apresentar o especial, que provavelmente será transmitido durante o programa Silvio Santos. A ideia de liderar a homenagem a Raul Gil partiu da própria Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Embora algumas decisões já tenham sido tomadas, outros detalhes ainda precisam ser ajustados para garantir que tudo ocorra perfeitamente neste momento significativo para um dos maiores nomes da televisão brasileira. No final de março, durante sua participação no Domingão com o Hulk, Raul Gil surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria e disse as seguintes palavras. Quero avisar a vocês e ao telespectador que este ano eu me aposento. Não farei mais televisão. Vou ficar até o fim deste ano de 2024 e vou dar uma parada. Mas acho que está na hora de eu me aposentar. Acabou declarando veterano na época em que acabou participando, lá em março, do programa Domingão com o Hulk, na qual ele participou juntamente com o apresentador da Globo. Então chegou esta informação, pessoal, de que Patrícia Bravanão será a responsável por fazer esta homenagem a Raul Gil. Após esta notícia vir à tona, muitos seguidores e fãs de Raul Gil acabaram afirmando que Patrícia é de fato a pessoa ideal para fazer esta despedida do famoso. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo e já vamos para a próxima notícia. Agora, neste momento, recebemos uma informação às pressas de uma perda, de uma morte, que acabou, infelizmente, sendo anunciada e confirmada. Esta informação foi divulgada pelo site de notícias Assisite. Infelizmente, pessoal, na manhã desta última quinta-feira, nessas últimas horas, veio a perder a sua vida. Ela, que tinha 17 anos, morreu logo depois de sofrer com complicações causadas por uma leucemia. Ela se encontrava internada. Seu quadro de saúde acabou se agravando nesses últimos dias. As informações que chegam é que ela, pessoal, vinha tratando a leucemia linfobástica aguda há cerca de dois anos. Porém, infelizmente, ela acabou não resistindo e veio a perder a sua vida. Veio a nos deixar Maria Eduarda. Ela era modelo e foi eleita Mistim Assis 2022. Eu deixo aqui os nossos sentimentos. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.